Seu tempo está segurado. Rodrigo. Na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, hoje venho compartilhar aqui com os nobres colegas ontem a gente fez uma visita técnica na empresa Visa, em Ivoti e a convite do pessoal da engenharia e os arquitetos aqui da prefeitura a gente está caminhando para uma tecnologia, vamos dizer assim que vai ser muito bem-vinda aqui para o nosso município de Caxias do Sul o prefeito está com certeza com esta vontade a esmédios, engenheiros, enfim, todo o grupo de servidores porque temos aqui a possibilidade de construção de novas escolas ou de ampliação de escolas em torno de 60 a 90 dias. a gente fez uma visita técnica na empresa Visa, em Ivoti eles lá constroem presídio, UBS, escola, escritório, restaurante, banheiros tudo em pré-moldados, são módulos vem até a cidade, ele já vem pronto vai fazendo a aclopação, um módulo com o outro vai acoplando e vai virando uma sala de aula enfim, ou uma UBS e agora até presídio eles estão fazendo isso é um tempo recorde já teve escolas que ontem a gente foi visitar em Gramado e Canela a de Canela está pronta as crianças estão com seis salas prontas mais a sala de direção mais o refeitório, banheiro tudo em menos de 60 dias eles fizeram a entrega e a construção desta escola aí posterior a gente foi fazer uma visita técnica em Gramado esta, enfim, com dois pisos ela é de dois andares até quatro pavimentos ela pode ser feita quatro andares e na sexta-feira, na quinta-feira, melhor dizendo a gente foi convidado a também fazer uma visita técnica e uma visita importantíssima ao prefeito Topázio Neto ao prefeito de Florianópolis a gente está com uma agenda pronta para ele nos receber juntamente com a Secretaria de Educação as secretarias que fazem as obras lá no município tipo a Senlique, aqui de Caxias enfim, todo o aparato de servidores da cidade de Florianópolis que vai nos receber para que nós possamos entender e também trazer para o nosso município de Caxias que lá foi construída uma escola em 42 dias 42 dias foi entregue na mão do prefeito a chave da escola, do Fantinello e a gente fica feliz porque nós precisamos aqui no nosso município das ampliações e aí onde a gente vê que uma ampliação ou uma nova construção de escola demora em torno de 18 a 19 meses em município a gente fica bastante preocupado porque em outros estados e outros municípios estão colocando esta demanda em torno de 60 dias então o que é bom tem que se buscar, se copiar ontem a gente foi nesta empresa que fica em Ivoti é uma empresa que tem três pavilhões enormes o pessoal está vamos dizer assim trabalhando a todo vapor uma demanda incrível porque os municípios estão se interessando por essa parte pela questão do que eles podem economizar justamente na questão sabe de mão de obra e também da agilidade vocês imaginam que uma ampliação dá para fazer em torno de 30 a 40 dias de uma escola quer três salas de aula lá para nós evitar que os alunos sejam transportados para o outro lado da cidade 30 dias está pronto sua parte, vereador Fantinello obrigado, vereador Bressan pela sua parte e assim tudo que o senhor trouxe é uma grande verdade eu que venho da construção civil o mês passado estive visitando uma exposição e a tecnologia hoje é o pré-fabricado é velocidade recorde um pavilhão que a minha empresa demorava tranquilamente seis meses para fazer eles estão entregando ele prontinho em 40 dias claro que o custo é um pouquinho maior porque ainda é uma demanda pequena mas quando aumentar com certeza os custos vão se equivaler e a construção tradicional vai deixar de existir obrigado, vereador verdade gostaria de agradecer então o engenheiro Reinaldo que coordenou essa visita que é aqui da prefeitura a Cristiane Dornelis que é da SMED e também tinha mais engenheiros e arquitetos que estavam junto conosco fomos uma comitiva só para concluir senhor presidente fomos uma comitiva de em torno de oito a nove pessoas e agora só venho adiantar aqui porque esta nossa visita em Florianópolis na quinta-feira e sexta que vamos ter a reunião com o prefeito lá a gente com certeza absoluta na semana que vem vamos trazer ótimas novidades nesse setor aqui para Caxias do Sul que precisa muito já tem engenheiros também e arquitetos de Curitiba nos procurando então abre portas para a nossa cidade de Caxias do Sul se aperfeiçoar nessa questão obrigado senhor presidente obrigado do projeto